Ele tá indo com a linha de frente, olha o que ele fez junto agora com a Esgant, a eliminação já caiu também, um paraíso por ali, tem um bom kill na jogada, vai se estendendo, titã vai ser eliminado agora, mas mesmo assim a pressão ainda é boa pra equipe da Red, porque ele garante mais um, é tipo um kill, e pode ter quadra, anota aqui dele, anota aqui dele, anota aqui dele, garante o abate, o gigão, mas ainda tem triple, reclamou com o gigão que eu vi ali, hein?